E o homem com suspeita de participação em homicídios morreu durante um confronto com a Polícia Militar no Jardim Anaterra, na Zona Oeste de Londrina, ontem à noite. Dentro do carro que o suspeito dirigia, foram encontradas arma, munições e também drogas. Com informações de que um homem circulava armado dentro de um carro próximo ao residencial Vista Bela, a equipe da Rotam, do 30º Batalhão, fez buscas na região e tentou a abordagem na rua Gedalva Belizar Duarte, no Jardim Anaterra. O envolvido foi identificado apenas pelo primeiro nome, William. Chegaram essas informações das equipes da Rotam, de que esse veículo, um veículo I-30 Prata, estaria circulando com um indivíduo armado, que já teria contra si alguns crimes que teria cometido. A viatura localizou o veículo das denúncias e no momento da abordagem, esse indivíduo reagiu contra os policiais militares, acontecendo assim esse confronto. Dentro do carro, arma, munições e drogas. Uma pistola calibre 9mm, dois carregadores com 42 munições, uma balança de precisão e 149 gramas de maconha. Foi encontrada uma certa quantidade de droga, de maconha, além de uma pistola 9mm com dois carregadores municiadas. Segundo a polícia militar, o envolvido no confronto já foi investigado no passado por diversos crimes. Inclusive, teria participado de homicídios. Esse indivíduo, ele já estava com esse armamento. Após algumas diligências, chegou-se a possível identificação desse indivíduo e contra o mesmo pesa uma série de crimes. O mesmo é suspeito de ter participado já de vários homicídios, de tráfico também e outras situações. Obrigado. Obrigado. Obrigado.